Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez no canal com Nites Paulino Futebol Raça e claro né, com novidades. Vamos chorar São Paulino, vamos chorar porque Rogério Sene, o mito, o mito, já é do Flamengo pessoal, ele disse que não ia abandonar o Flamengo, o Fortaleza e acabou acontecendo pessoal, deixou a equipe lá e já fechou, está garantido, o Rogério Sene, o mito, é o técnico do Flamengo que realmente teve assim, totalmente êxito o Flamengo em escolher esse mais promissor técnico do Brasil, quizá da América Latina, porque o cara sabe rapaziada, o cara conhece, tem técnicas novas, ele pensa pra frente e o Flamengo teve essa visão aí de contratá-lo e o São Paulo, pessoal, ficou sem mais uma vez o Rogério Sene, é uma pena, mas é a vida. Então pessoal, se inscreva, muito obrigado, Curitiba de Sutebol Raça, Dariel de Moura de Acarém, São Paulo, com essa novidade, valeu, até mais.